Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal Bolacha Cheia, Cartola FC 2018 Terminada mais uma rodada do Cartola, 25ª rodada terminada, está voando hein, está chegando o final logo logo E estamos trazendo aí agora o vídeo da 26ª rodada Como sempre, vamos começar aí falando da Liga dos Youtubers Influenciadores A Liga aí do Camilo, organizado pelo Camilo Jogar 10 Tivemos aí o maior pontuador a rodada, o Val Esportes, parabéns né Temos novo líder, nosso time perdeu 3 posições, está na 19ª O líder aí é o time da Guruzada, do Guru do Cartola com 469,32 pontos Seguido aí pelo tropa da Levemix com 455,89 Terceiro colocado, time do vídeo Jogar 10, do Camilo Jogar 10 com 453,57 Bleu 82 é o quarto colocado com 449,40 E o time Mito do Cartola, do Anderson aí é o quinto colocado com 446,49 Esses são os 5 primeiros colocados, vamos ver os 5 primeiros da rodada A gente ficou na posição de número 24 da rodada, fizemos aí com 55 pontos Val Esportes aí com 86,51 foi o mito da rodada Segundo colocado aí foi o time da Guruzada, do Guru do Cartola com 82,81 pontos Na terceira colocação ficou o canal Cartola Messi com 78,41 Quarto colocado, Cartola Claimers Sports com 77,01 E o quinto colocado, nosso parceiro aí Paquito Cartoleiro com 75,01 pontos Esses são os 5 primeiros colocados da rodada Então esses são os 5 melhores aí da Liga dos Youtubers E agora vamos falar da nossa Liga, do nosso canal Bolacha Cheia Liga do canal Bolacha Cheia e valendo a camisa do seu time do Cartola Patricionada pela estamparia PS Tem a maior apontadora rodada aí o São Paulo Mineiro Nosso time tá na posição número 33 com 1.923,21 pontos O líder aí é o Gulu FC 2018 com 214,95 Seguido pelo Guardião 95 Dudu com 2.093,91 Terceiro colocado, Invicto JP com 2.088,17 Quarto colocado aí Azulão IBFC com 2.061,23 E o quinto colocado é o Mitalouco FC com 2.052,83 pontos Esses são os 5 primeiros Lembrando que o vencedor da Liga no final do ano Leva uma camisa do seu time personalizada Cartola E agora vamos conferir a nossa escalação da 26ª rodada E ver como a gente foi aí na 25ª rodada Bom, aí está né, essa rodada foi uma rodada muito baixa A mais baixa desde a primeira rodada A mais baixa até que a 23ª rodada Quando a média tinha sido de 34 A rodada aí teve a média dos cartoleiros Tinha sido de 37 Agora a média dos cartoleiros foi de 34,58 Nossa pontuação é de 55,81 Lembrando que antes do jogo do Corinthians e do Inter A gente tinha 3 jogadores Estava fazendo 61 pontos Tinha Henrique, Cuesta e Patrick Os 3 negativaram E acabamos terminando aí na pontuação de 51,81 Nosso patrimônio a gente perdeu aí 3 cartoletas Estamos com o patrimônio de 181,52 A média dos cartoleiros é de 134,53 E agora vamos conferir a escalação da 26ª rodada Vamos começar aqui então pelo goleiro Como a gente sempre começa Vanderlei aí voltou a fazer ótimas pontuações aí Regularidades Vai enfrentar o Cruzeiro Provavelmente reserva Então a gente vai com o Vanderlei no gol por enquanto Nossos laterais Iago Pikachu está voltando Vamos dar mais umas chances pra ele Vai enfrentar a Bahia em casa O Vasco precisa vencer Quem sabe aí numa volta por cima do Iago Pikachu Vai ser nosso primeiro lateral O René é uma excelente opção também Nosso segundo lateral vai ser o Reinaldo O São Paulo enfrenta o América Mineiro em casa O São Paulo voltou à liderança O Reinaldo vai jogar avançado novamente Porque o Everton machucou de novo Então o Reinaldo vai ser nosso segundo lateral Nossa dúvida de zaga Acho que é uma unanimidade E o Espírito de Jaramel Voltando O River é uma excelente opção também Pra lei do ex Mas a gente vai com o parceiro do Jaramel Que é o Kahneman Nossa segunda zagueira Nosso meio de campo Começando aqui já com o Lucas Paquetá O Diego foi suspenso Não vai jogar O Lucas Paquetá E deve ser o homem do Flamengo Junto com o Everton Ribeiro Então o Paquetá vai ser nosso primeiro Meio campista Vamos deixar o Patrick Se quiser vai de fora essa rodada Vamos apostar aí No meio de uma dupla de São Paulo Diego Souza Joga como atacante Excelente opção E também Não dá pra deixar de fora O Nenê O São Paulo aí Tem tudo pra vencer o América Mineiro Voltou à liderança Então Nenê e Diego Souza aí Quem sabe Um gol e assistência aí dos dois Nessa dobradinha aí E no ataque Acho que Esse vai estar no time de todo mundo Everton do Grêmio A não ser que o Grêmio vá de reservas Mas não tem porquê Everton deve jogar Então vai estar no time aí Praticamente da maioria Mas se não Se é o primeiro da canta E o Berdo pode ser uma boa também Luan Outra opção do Grêmio aí Também pode ser uma boa Outro acho que vai estar no time de todo mundo Será Unanimidade ao Pabllo O Paraná É o último colocado Vai enfrentar o teto paranaense Fora de casa É um clássico Mas O Pabllo em casa Tem uma excelente média Fez gol na última rodada Não decepciona Então vai ser nosso Segundo atacante E nosso terceiro atacante Vai ser um cara aí Que vem vindo numa boa fase também Vem marcando gols aí Nos últimos jogos Marcou dois Contra o Inter Na última rodada Leandro Pereira aí Nossa aposta aí Contra o Fluminense Chapecoense Pega o Fluminense em casa Leandro Pereira Marcou gol nos últimos Dois ou três jogos Que jogou em casa Então vai ser nossa Aposta da rodada aí E nosso treinador Por enquanto Vai ser o Renato Gaúcho O time ficou assim Com o Vanderlei no gol Iago Pikachu E Reinaldo Nas laterais Nossa dupla de zaga Kahneman E Jeromel Ao meio de campo Com o Lucas Paquetá Diego Souza E Nenê E no ataque Everton Cebolinha Pablo E Leandro Pereira O treinador é Renato Gaúcho E nosso capitão Agora aí vai ficar Tanto pro Everton Como no Pablo Acho que os dois São excelentes Opções aí Vai de cada um Por enquanto A gente vai no Everton Como capitão Confirmar Então o time ficou assim Espero que tenha gostado O time ficou custando 170,36 cartoletas Ficou um pouquinho salgado Mas é isso aí Espero que goste Deixe aquele like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E bora me dar E aí Tchau